Ouvir dizer que sempre existe uma razão para os encontros São momentos para aprender e a vida traz Alguém que vem nos ensinar se deixarmos e soubermos devolver Se é verdade eu não sei dizer Mas olhando para o que eu me tornei eu vejo você Como a roda de humildade que encontra o sol Como um rio que no oceano ganha um novo fim Pelo bem ou pelo mal não importa mais por sua causa Tudo mudou em mim E pode ser que a gente não se encontre mais nessa vida Por isso a minha confissão, o que eu sou Foi transformado por você, sua marca Vou levar no coração Não sei se a história acaba bem ou mal Mas a nossa amizade fez um novo final Como o vento que carrega uma bela no mar Como a chuva no deserto cria um jardim Pelo bem ou pelo mal não importa mais por sua causa Tudo mudou em mim E eu peço seu perdão por tudo aquilo que eu fiz e que te machucou Mas o passado já não tem razão E agora o que era nova já vazou Eu amo o vento que carrega uma bela no mar Como a chuva no deserto cria um jardim Pelo mal não importa mais por sua causa Pois no final o nosso encontro é o que importa Por sua causa Por sua causa Por sua causa Por sua causa Tudo mudou Tudo mudou Eu 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 Eu